então vamos ver agora primeiro essa entrevista que ele deu na CNN a jornalista perguntando sobre isso, ele querendo fugir, vamos ver enfim ele não responde ou não vai responder porque ele tentou dar o de inteligente isso é uma técnica argumentativa ele é bom, ele é esperto ele fala bem, pro eleitor dele, ele deu um show, pro eleitor dele foi um esculacho, ele deu um tapa na cara sem mão da jornalista despreparada, essa é a forma que vai ser lida pelo bolsonarista raiz porque ele interrompeu ela o fato de ser mulher, ele usou um termo jurídico ali que quem elega vai falar nossa, esse cara é inteligente tá usando o termo jurídico ali transitado em julgado não sei o que, quer dizer a jornalista deveria ter se imposto ali naquele momento e não permitido que ele cortasse ela, continuado falando então, ele vai fugir o quanto pode, vai tentar dizer que não foi condenado que não foi isso ele vai fugir porque é constrangedor o cara quer ser prefeito de São Paulo e foi condenado por fraude bancária por roubar dinheiro da conta das pessoas roubar, é você entrar na tua conta aqui tem mil reais a menos, tem 500 reais a menos é isso que o Pablo Marçal ajudava a fazer aliás, eu vi que ele, por exemplo ele agride exatamente pra mudar o foco não é, esse é fato você me pergunta, eu respondo com outra coisa eu agrido pra envolver outra situação e acabo fugindo da pergunta a pergunta é o motivo não é a causa é por que o senhor foi preso o senhor foi preso porque o senhor estava com comparsas, com uma quadrilha roubando as pessoas é por isso que você foi preso agora, se prescreveu e tal é a mesma coisa um pedófilo foi pego ali mas prescreveu, mas fez mas estuprou mas pegou, mas roubou então é essa situação dele eu acho que o jornalismo ele tem que ser um pouco mais agarrido com gente desse tipo se fosse comigo eu digo calma lá deixa lá porque o senhor o senhor não fez? o senhor fez ou não fez? o senhor estava ou não estava com os comparsas? roubou ou não roubou? roubou! agora se prescreveu ou não é só outra situação mas a causa o senhor quer ser prefeito ladrão? é isso? tem que falar porque ele gosta tanto de falar do Lula e tal aí o senhor também é um presidiário porque o senhor já foi preso também já foi preso solto porque entregou os comparsas aliás hoje o vídeo hoje o vídeo da Tabata Amaral pegou forte nessa situação aí e eu quero mostrar pra vocês aqui esse vídeo da Tabata que está viralizando na internet se virou notícia nós mostramos aqui na tela do Critica Brasil vamos ver em 2024 o ex-coach Pablo Marçal anuncia a candidatura à Prefeitura de São Paulo a história que ele conta é a de um empresário bem sucedido de origem humilde que fez fortuna do nada a história que ele não conta é que ele foi preso em 2005 por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil ele não conta só que a gente contou que em 2010 ele finalmente foi condenado à prisão por aplicar esses golpes mas por que ele não ficou preso? porque recorreu da sentença por oito anos até a condenação prescrever em 2018 ele alega que não teve advogado é mentira recorrer custa caro e Pablo ainda não era empresário de onde veio o dinheiro? 2022 Pablo decide virar político mas tem a candidatura anulada por irregularidades no registro eleitoral 2023 a Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Pablo vem a público que ele está sendo investigado por falsidade ideológica apropriação em débita e lavagem de dinheiro na candidatura a deputado de onde vem esse dinheiro? chegamos a 2024 a criação de centenas de perfis que disseminam ataques adversários e conteúdos de apoio a Pablo Marçal nas redes começa a levantar suspeita o próprio Pablo é gravado revelando o esquema a criação de uma comunidade online em que ele paga as pessoas para produzirem os vídeos de onde vem esse dinheiro? quem está por trás do Pablo Marçal? quem é que banca essa candidatura? uma pesquisa por seus aliados esbarra sempre nas mesmas letras P de Pablo C de coach C de criminoso presidente do partido ex-presidente do partido aliados esquema de troca de carros de luxo por cocaína quando questionado Pablo disse que está cercado de gente ligado ao crime organizado é normal a justiça entra em ação determina a derrubada dos perfis impulsionados com dinheiro de origem suspeita agora o Pablo se faz de vítima se diz perseguido punido pela justiça eleitoral por praticar crime eleitoral nas últimas horas vendo o cerco se fechar Pablo cometeu mais um grande erro ele foi autorizado pela justiça a criar novos perfis sem financiamento ilegal sem artimanha sem máfia digital ou seja recebeu uma chance de recomeçar mas Pablo não consegue jogar dentro das regras é aí que ele faz exatamente o que a gente esperava dá mais um passo fora da linha um passo um falso porque a gente já identificou como é que ele ganhou tantos seguidores na conta nova em tão pouco tempo um spoiler não foi graças ao seu rostinho harmonizado agora o meu recado é pra você Pablo eu sei que você está com medo de ser preso eu sei que você já está pensando em desistir mas calma domingo que vem tem debate os outros candidatos já disseram que não vão vamos ser só eu e você e eu vou apresentar as minhas propostas para a cidade mas também vou desmascarar você mais uma vez a gente se vê no próximo domingo dia 1º de setembro às 18h e não foge que vai ser pior foi forte né um vídeo muito forte aí da campanha muito bom para a campanha dela faz ela aparecer fazer uma entrevista da ideia de que é uma mulher forte foi um excelente vídeo de campanha mas eu estou vendo ela se posicionando muito bem né mas o conteúdo disso tudo é muito preocupante uma pessoa dessa ser candidata a prefeito não é? isso mostra para mim a decadência política no qual a gente está vivendo né eu conto que o nosso sistema político está afundando o bolsonarismo é uma expressão disso e Paulo Marçal é uma expressão piorada disso é um bolsonarismo ao quadrado ele é piorado ele parte para o extremo porque o Bolsonaro pelo menos ele tinha alguma proposta era escroto era estúpido mas ele falava em privatizar tinha alguma coisa o Paulo Marçal não fala nada ele só ataca os outros é só discurso de coach é só discurso de comunismo é só discurso de preservar família de chamar o bolo de invasão de casas e não sei o que ele não tem nada para falar e ainda assim está com 20% aí de intenção de voto quer dizer mostra essa nossa decadência civilizatória eu acho que o problema não é Marçal o problema é a decadência civilizatória que ele está mostrando para onde a gente está indo né ela é só descontar não é um sistema quealia é que ela não tem uma ela é isso